E quero convidar aqui o pastor Albertino Pastor Albertino estará nos trazendo uma palavra nesta noite Prazer e saúde na paz do Senhor Amém Convido-vos a abrir as nossas Bíblias O livro do Evangelho de Jesus Segundo escreveu João Capítulo de número 16 Versículo de número 33 O Evangelho de Jesus segundo escreveu João Capítulo 16 Versículo 33 Assim eu vou não teria dito Vou preparar-vos lugar Se lá no céu não estivesse casa preparada Eu iria dizer pra vocês que iria preparar lugar Mas quando eu for e preparar lugar eu voltarei outra vez Aleluia E essa palavra com certeza deixou os seus discípulos Um tanto quanto consolado a partir daquele momento Porque a Bíblia diz que o Senhor continuou dizendo para eles Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que aonde eu estiver Estejais vós também Aleluia Ali estava a promessa do Senhor Tem pessoas que estão muitas vezes Apegadas às coisas materiais Mas o Senhor nunca Passou para os seus discípulos e seguidores Que aqui na terra Nós viveríamos Uma vida só de bênção Só de vitória Só de alegria E Ele disse No mundo vocês vão ter aflição Mas sem bom ano eu venci o mundo Aleluia E o Senhor estava preparando o seu povo Para este momento em que nós estamos vivendo Bendito seja o nome do Senhor O Senhor continua instruindo os seus discípulos Só que tem uma coisa Ele disse para os seus Eu vou mas não vos deixarei órfãos Aleluia Eu vou enviar outro Consolador Bendito seja o nome do Senhor E esse outro Consolador O mundo não conhece Versículo 17 capítulo 14 O mundo não pode ver O mundo não pode receber Mas vós conheceis Porque habita convosco E está no meio de vós Aleluia O Espírito Santo está no meio da igreja Bendito seja o nome do Senhor A igreja aqui não é o templo A igreja aqui é eu e você Que estamos aqui adorando E glorificando o nome do Senhor Quem tem o Espírito Santo Tem o Senhor Jesus na sua vida Bendito seja Deus Aleluia E ele diz Não vos deixarei órfãos Vou enviar outro Consolador Sabe por que vocês estão em pé? Sabe por que o ministério Do Senhor Jesus Continua lutando Para levar crente para o céu Às vezes sendo até mesmo Enxovalhados com conversas Com novidades Que a palavra